Felipe falando aí do início de um projeto, de que está havendo melhoras mesmo, que as pessoas ainda não consigam ver. Para você, essa melhora será efetivamente percebida quando se definir pelo menos os 11 que começam um jogo do Cruzeiro? Quem é aquele time titular? André, eu fiz essa pergunta para o Felipe Conceição hoje na coletiva, inclusive após o jogo, falando justamente dessa distinção dos estilos de jogos dos treinadores que passaram recentemente pelo Cruzeiro, até chegar o Felipe Conceição, lembrando que nas últimas entrevistas o próprio Conceição havia dito que é preciso um tempo para que os jogadores assimilem o que ele quer que seja feito dentro de campo. Então eu perguntei para ele quando que os jogadores, esses atletas, terão uma concepção melhor ou estarão plenamente dentro aí da proposta de jogo. Ele diz que ainda precisa o tempo, não sabe precisar ainda em quantos dias, em quantos meses, quantos jogos o Cruzeiro vai estar dentro dessa perspectiva que o Felipe Conceição deseja para o time. Mas assim, seis jogos no campeonato, cinco jogos no campeonato, seis jogos oficiais na temporada com o Felipe Conceição, seis times diferentes, praticamente diferentes, concordo com o Pancieri, eu vi a escalação inicial dele para hoje com erros, até fiz um questionamento no Twitter de como é que eles enxergaram algo de positivo jogando com o time que começou a partida. Um time apático, que o América realmente engoliu o Cruzeiro no primeiro tempo e discorda um pouco do Felipe Conceição. O Cruzeiro pode ter tido um pouco mais de volume na segunda etapa, mas faltou muita coisa, a gente ainda precisa enxergar uma trama ofensiva bem construída, uma saída de bola melhor executada pelos atletas, não chutões, e aí por isso que eu questiono essa escalação do Felipe Conceição para começar o jogo hoje, para mim foi uma tragédia. O Toscano, hoje ficou nítido, a gente viu em campo um time que está se reconstruindo, tentando se refazer, e um outro time que já tem toda uma estrutura de jogo, já é muito mais consolidado. Mas pensando em 2021, nessa temporada e nos objetivos que cada equipe tem, o Cruzeiro de voltar à primeira divisão e o América de permanecer na primeira divisão, quem está mais próximo de conseguir esse resultado com o elenco que tem hoje, ou estão os dois praticamente no mesmo nível, precisando mexer? Para esses objetivos, eu acho que ambos estão mais ou menos no mesmo patamar, talvez o América um pouco acima. Este grupo, este elenco do América para uma Série A, porque eu presumo que o grande objetivo do América na Série A desse ano seja manter-se na Série A e não aquele bate-volta. Aí eu acho que o América ainda precisa de contratações, até porque provavelmente dois de seus principais nomes estão de saída, né? E o Cruzeiro, indiscutivelmente, para a Série B, o objetivo do Cruzeiro esse ano não pode ser outro, a não ser ficar entre os quatro primeiros. O Cruzeiro precisa, antes de qualquer coisa, faço minhas e suas palavras, definir um onze titular, para que seja criada pelo menos uma espinha dorsal, e reforçar esse elenco com vistas à Série B. O Cruzeiro, indiscutivelmente,